Boa noite, boa noite, é, mas vocês tão entregando uma hora dessa? Não entendi, desculpa Vocês tão entregando pizza uma hora dessa? Estamos sim Cê manda uma CD de queijo Qual que você lê foi? É, mas não dá pra falar porque aqui na federal os caras vão me grampear Cê manda pra mim uma de queijo, uma serrinha Star Hat Daquela que a gente encerra e manda um motoboy de mulher Porque senão não vão deixar entrar Eu não tô entendendo, senhora, a ligação tá muito ruim Eu tô falando de Curitiba, tá complicado, tá ligado Vocês entregam de Curitiba? Não entrega em Curitiba Porque se tiver, cê manda uma serrinha Uma serrinha, um sonífero por segurança Eu não posso mandar serrinha, senhora Mas manda serrinha, pelo amor de Deus O Palot já tá me escondendo aqui Não, não tô podendo mandar serrinha, senhor, não Então manda só a pita, porque aí eu vou tentar passar no corpo e passar por baixo da grade Qual que é o telefone? Aqui é 041 É 3637 1818, vai falar com o major Cesário Que eu já comprei ele Alô Alô Ô povo ingrato Não, não, não É Tchau, tchau.